Olá meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais uma pequena reflexão na Palavra de Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre recomeços, recomeços. Eu acho que você já teve a experiência de começar a fazer academia. E você vai lá fazer academia, 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 de repente você para, não vai um dia, não vai um outro, não vai um outro, de repente uma semana você não foi mais. E aí pra você retornar fica cada vez mais difícil. Eu passei por essa experiência esses dias. Eu corro, vocês sabem, eu sou corredor. E eu fiquei parado por uns 10, 12 dias, em função de algumas questões de trabalho e tudo mais. E até que hoje eu consegui, finalmente, voltar a correr. E foi muito bom, foi muito libertador, porque eu já não estava aguentando mais. Porque, porra, 2, 3 anos direto? De repente 10 dias parado foi muito difícil. Mas isso me chamou a atenção e por isso eu estou gravando esse Devocional. Porque há muitas coisas na vida nossa, em diversas áreas, seja ela profissional, na igreja, espiritual. Coisas que você, de repente, sonha, que você até foi bem por um determinado período. Mas que, de repente, como você parou por um curto espaço de tempo, você está sem força para voltar a fazer aquilo. E eu estou aqui nesta manhã, neste Devocional, para te motivar a voltar a fazer aquilo que você parou. Por que que eu digo isso? Porque é necessário. Às vezes, porque você, por um motivo ou outro, parou, talvez você esteja precisando de um apoio. Você esteja precisando de um incentivo para você voltar. De repente voltar a fazer aquele curso que você parou. De repente voltar a fazer academia. De repente voltar àquele estudo acadêmico. De repente voltar àquela questão profissional. De repente voltar àquele sonho. Eu não sei. De repente voltar a ler a Bíblia com mais frequência. A fazer orações. A trabalhar no seu ministério, na igreja. O que você parou por um tempo que agora você não consegue voltar a fazer? Olha, há poder em Deus para você conseguir. E há pessoas, há amigos que podem te ajudar nisso. E eu estou aqui para fazer uma oração. A oração dos recomeços. Para você recomeçar. Ou seja, voltar a fazer de novo algo importante que você fazia. E que você parou. Mas que você deve voltar a fazer. Deve continuar. Eu estou feliz porque eu voltei a correr. E agora não paro mais. Senhor, em nome de Jesus eu te peço por essa pessoa que está me ouvindo agora. E que de repente ela parou de fazer algo importante para ela, Senhor. Importante para o futuro, para a família, para a vida profissional. Ou seja, para essa área específica que essa pessoa agora está pensando nisso que eu estou falando. Senhor, ajude-te para que ela possa voltar a continuar. A voltar a fazer. Porque é isso que dá alegria a ela. É isso que dá prazer. Então eu te peço. E eu oro e intercedo por essa pessoa agora. Dando este apoio moral e espiritual. E aqui de motivação também pelo canal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Recomece. O que você parou que você deve recomeçar? Escreva aqui embaixo para eu saber. Tá bom? Fique na paz. Deus te abençoe. E aí Então eu vou te dar.